O que é que você quer fazer comigo? Nada não, nada não. Eu tava vendo o negócio ali. Ih, olha a olhada de ladinho. O bonito dela é que os olhos dela fica bem estafados. É, eles são de outra cor, né? Pera aí, deixa eu filmar o olho dela. Oi. Seja muito bem-vindo ao Quintal do Ville. Eu sou o Rafael Ville e olha o tamanho dessa cobra, cara. Isso daqui é uma Malaio Piton reticulatus, a antiga Piton reticulatus, a Python reticulatus, que recentemente mudou de nome. É a serpente mais longa do mundo. Ela só perde com peso. Na verdade, o comprimento é a mais longa. Mas, de repente, a mais pesada do mundo é a nossa sucuri, aqui da Amazônia. A sucuri verde, anaconda pros gringos, mas a mais longa é essa daqui. Essa Piton aqui, essa Malaio Piton agora, que o nome mudou, tá com seus 6 metros de comprimento e pesando em torno de 100 kg. Então, não é uma cobra de respeito. Não é todo dia que você vai ver uma cobra dessa andando por aí. Ela tá aqui no Instituto Vital Brasil desde 2014 e ela é utilizada aqui como uma serpente pra educação ambiental. Pra que as pessoas possam ter a noção de que não precisam ter medo das serpentes. Mas, como todo animal selvagem, como todo animal silvestre, como todo animal, o que você precisa ter é respeito e saber lidar com o animal. Não é aconselhável ninguém se aproximar de uma serpente tão grande dessa como eu tô aproximando. Eu só tô fazendo isso aqui porque ela é uma serpente que tá já em cativeiro. A gente tá num ambiente controlado, cercado de outras pessoas e, havendo qualquer acidente, eu posso ser socorrido sem problemas. No mundo afora, essa serpente tem sido muito utilizada pra animal pet. Então, tem muita gente que tem esses animais em casa e compram eles pequenininhos e, por ela ser uma serpente que fica muito grande, ela tem um crescimento muito acelerado. Então, lá atrás, no começo, como as pessoas não tinham muita condição de ter, não tinham muito conhecimento sobre esses animais, eles compravam um animal pequenininho, bonitinho e, quando ele ficava muito grande, acabavam soltando e não sabendo o que fazer. É o caso, talvez, dessa pítula e de outras pítulas que a gente tem aqui dentro. Até 1998, no Brasil, esses animais entravam de forma legal. Depois disso, foi proibida a importação de répteis no Brasil, o que ocasionou em pessoas que já tinham esses animais ficarem com répteis gigantes e o trato de animais também que sempre acontece e as pessoas sempre continuam trazendo animais de forma ilegal. concordando ou não, a gente tem que seguir a lei e não ter esses animais de forma ilegal dentro de casa. Como todas as pítulas, elas se alimentam de mamíferos e aves, principalmente. E um bichinho desse tamanho aqui, você pode pensar no tamanho do mamífero que elas se alimentam. Você tem casos de pessoas que alimentam com coelhos, com cabras. Na natureza, algumas pítulas chegam a se alimentar de antílopes. No mundo, existem relatos até de acidentes com pessoas e esse é o animal que, eventualmente, acaba predando uma pessoa, acaba se alimentando. Não porque nós fazemos parte da alimentação dos hábitos alimentares desses bichos, e muito mais porque a gente tá na hora errada, num lugar errado. Ou o próprio animal tá na hora errada, num lugar errado, né? Você traz um bicho desse, tira ele da natureza, e aí, eventualmente, você vai ter um acidente com ele. Agora, o grande lance é o seguinte, cara. Verdade seja dita, uma piton reticulatus dessa é um animal magnífico e extraordinário. A gente vê muitos desses bichos lá fora. E aqui, se você quiser fazer uma visita no Instituto Vital Brasil, você pode vir aqui. Agora, depois da pandemia, né? Porque a pandemia tá fechada. Mas você pode vir aqui pra contemplar uma piton reticulatus desse tamanho. Mas você pode vir aqui. 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 O que é isso?